Dia 2. Você não é um acidente. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, Ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por acaso sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, 8. Deus determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor de sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz, Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Salmo 139, 13 a 16. Uma vez que Deus o fez por um motivo, ele também decidiu o momento de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias de sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz, De um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículos 26 a 31. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes, Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial, exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada por acaso e Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem. A Bíblia diz, Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo-nos escolhido como foco de seu amor. Efésios 1 e 4 Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua criação. A Bíblia diz, Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Tiago 1 e 18 Eis quanto Deus o ama e valoriza. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto Ele é adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. O Dr. Michael Denton, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu, Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia disse a mesma coisa milhares de anos atrás. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45, 18 Por que Deus fez tudo isso? Por que enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar sua vida. A Bíblia nos diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4 e verso 8 Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na irmandade da trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz, Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Isaías 46, 3 e 4 Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. O resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra. Mas há um Deus que o fez por uma razão, e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Romanos capítulo 12 e verso 3 Na paráfrase da Bíblia, a mensagem diz A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Este poema de Russell Kelfer resume isso. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil. E Deus chorou por aquilo o ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar seu coração para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado. Porque há um Deus. E aí, amado.